e hoje foi um dia bom para você cair aqui de paraquedas se inscreva e deixa o like senão vou quebrar as suas pernas e aí e aí e aí e aí e aí e aí oi 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 xavisimons não deu tempo nem da gente fazer a intro do vídeo que o moleque já deu uma tapa e já saiu com abraço e aí oi 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 e foi oi 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 a e aí tenta dar aquele velho tapa, mas não deu, Nedved, Simons, menino Jesus, lá vai ele, olha o lance, sai daí malandro, cai ravens, mandou lá no velho Leonel Messi, sai daí malandro, sai daí Melandro, Nedved, Chaves Simons, olha ele passou lá em cima, já viu hein, que tapa hein, lá vai Gabriel Jesus, só sozinho bateu, é um berrante, confira comigo no replay, foi, 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 foi ele, Jesus, agora os adversários avançaram, perdeu, aí não malandro, sai daí, Robertson de cria, rápida corretos coves, sai daí malandro, bora bate, ai rapi, xê, quebra esse diacho daí, Jesus, Nedved, Jesus passou lá em cima, Chaves Simons passou pelo, pegou, correu, tá sozinho vai bater é!!! é um berrante chama News, Vira comigo no replay Põe, põe, põe ali Javi Simons Rapaz, diferenciada Gameplay do menino Lembrando que esse Javi Simons Aí é o destaque que tá nessa semana Aí, que esse vídeo foi gravado E lá vai o Neymar Neymar bateu Sai, sai, sai Sangra, uxi Tá daí, rapi Filho do primeiro tempo, início do segundo, assim instantâneo Eu vou queimar o macarrão instantâneo Gabriel Jesus Perdeu a bola pro Coates Você nem conhece Coates Sai daí Vai mandar na área Ih, esse espaço errado Ele vai mandar na área, tô dizendo a você Sai, 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 sai Quebra Rapaz, voltou pra ele mandar na área de novo Ah, pô, cá só tem uma jogada Rapaz Galera do eFootball Vamos evoluir, meu irmão Fica apelando pra jogada de lançamento Não Aprenda a jogar Gol 360 Opa, tá sozinho Pera aí, olho no lance Como é que você perde um gol desse, vai? Vai ficar de caixa Opa Passaram o rodo nele, rapaz E eu tô tomando um drible desconsertante Preferiu bater Aí é loucura Aí é o ar de proze do rodo Oxe, vai bater direto Olha, olho no lance Oh, oh, oh Ai, Jesus Cristo Ai, não Onde é o ar de proze do rodo nele, eu tô tomando um drible desconsertante Tentou dar o drible, não conseguiu Mandou pra Gabriel Jesus Pode bater Olha no lance É... Confira comigo no replay Já vamos pro outro lance Gui na loucura Vrits E a embolação do castigo, meu irmão Sai daí, mano Lá vai, ele pode bater Lá vai Que chute ridículo do rodo nele Gabriel Jesus Já vcimos Mandou no menino Jesus Já mandou no cima Lá vai ele Lá vai ele Lá vai ele Lá vai ele Cansou Oxe Sai daí, Romero Parou? Não Vai, aproveita Só faz Faz teu nome É... O berrã te chama Mas confira comigo No replay Foi Agora não teve replay Não Nos gotou Teve replay No último não Aí é loucura Ah, ele quer brincar Perdeu Só manda Só manda no moleque Cansou Cansou Só rouba Só rouba Só rouba Só rouba Dele Ah Aí agora Quando acabou Você tá fim de gracinha Ha Tá bom, mano Desculpa aí Faz gol contra ele, vai Pra contar piada melhor Aí Perdeu Agora Ah Trocou de seta Aí não Ai, é Fim de jogo Ele brincou no final Mas A vaca já tinha ido Pro brejo Rapaziada Então galera A gente vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa o likezão Se inscreva no canal Ativa aquele velho sino Chaves Simmons Dono do jogo Feijou a bola Lá ele Vamos ver aqui a estatística Quanto chute Cinco gol Nota do Chaves Simmons Oito e meio Cheiro no seu coração E Fui Muito obrigado